É assim que você vai fazer sua primeira melodia triste no FL Studio, se liga! Pra gente fazer uma melodia com uma sonoridade triste existem dois pontos importantes A escolha dos seus sons, do seu Sound Selection e a distância de uma nota entre a outra O seu intervalo e a sua progressão harmônica Pro Sound Selection a gente vai usar um piano que tem uma característica mais vintage Eu tô usando o Addictive Keys e eu vou utilizar esse preset aqui Esse aqui também funcionaria O que a gente não quer é uma coisa que tenha mais brilho A gente tá procurando um negócio mais abafado, então a gente ia ficar bem longe desse aqui Nós estamos em Dó menor e essas são as notas de Dó menor E a gente tá seguindo a progressão 1, 6, 4, 5 Essas notas aqui O ideal é a gente fazê-las descendo e subir apenas na última nota pra gente criar expectativa Agora falando um pouco de intervalo, a gente vai transformar essas notas em acordes O intervalo menor é quando a gente tem 3 semitons de distância entre uma nota e outra 1 semitom, 2 semitons, 3 semitons Isso forma um intervalo menor E o intervalo maior é quando a gente tem 4 semitons de distância entre uma nota e outra 1 semitom, 2 semitons, 3 semitons, 4 semitons Um acorde menor ele é formado por um intervalo menor Seguido de um intervalo maior E pra fazer um acorde maior é o inverso desse aqui Então ele é formado de um intervalo maior E um intervalo menor 4 espaços, 3 espaços O quarto grau ele é sempre menor Então a gente pode copiar isso aqui E o quinto grau também ele é menor Então a gente pode copiar No quinto grau que é a nossa dominante A gente pode sair um pouco da regra Que a gente vai pegar um acorde emprestado do nosso campo harmônico de dó maior As notas mais importantes do campo harmônico são sempre o primeiro grau O quarto grau e o quinto grau Anota isso que isso é regra Sempre no campo harmônico menor O primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau vão ser menores No campo harmônico maior eles vão ser maiores Só que a dominante ela tem uma função muito legal no campo harmônico Que ela pode criar tensão e levar a gente para outros lugares Então pensando nisso de levar a gente para outros lugares Vamos pegar emprestado uma nota do nosso campo harmônico maior Que é a nossa escala relativa Então no campo harmônico maior o acorde é maior Então a gente só pode vir aqui e criar um intervalo maior Seguido de um intervalo menor Vamos adicionar a nossa sétima Que a gente só continua o intervalo Se aqui a gente pula um intervalo menor, aqui um maior Aqui a gente pula outro intervalo menor E a gente tem a nossa sétima Bom, aqui na dominante vai ser diferente Em vez da gente pular um maior, um menor A gente vai pular outro menor Para dar uma sonoridade ainda mais triste Agora nós vamos pegar as notas do baixo Vamos apertar Ctrl e seta para baixo E jogar uma oitava para baixo Vamos pegar a nossa quinta E jogar uma oitava para baixo também Agora que a gente tem o nosso alicerce da música pré-definido Vamos seguir um processo mais intuitivo Onde vocês vão fazer conforme o gosto de vocês Vocês vão atrasar alguns acordes E vão cortar alguns acordes Apertando C e cortando eles aqui Para formar tipo um dedilhado Fazendo esse processo eu cheguei nesse desenho aqui E adicionei mais uma top line melodia aqui em cima Você pode adicionar umas notas e tirar umas notas Conforme você achar necessário Depois disso eu gravei esse take de vocal E adicionei esse processamento aqui E eu quis adicionar mais uma linha de guitarra E eu fiquei improvisando até achar uma linha legal e cortei E esse é o resultado final 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 Legenda Adriana Zanotto